Eu vim trabalhando forte, esperando essa oportunidade e graças a Deus apareceu e eu pude aproveitar da melhor maneira e pude ajudar a equipe. O mais importante é que eu nunca baixei a cabeça, mesmo com o que tinha acontecido, estava treinando separado, treinando forte, para quando eu vim treinar com o grupo, aproveitar a oportunidade.